Olá para você que acompanha a PixTV. Em Santa Catarina, a atuação do fenômeno El Nino deve causar chuva e temperaturas acima da média nos próximos três meses no Estado. A previsão é da EPAG e Cirão. E a partir desta sexta-feira, os microempreendedores individuais, os MEIs, deverão obrigatoriamente emitir a nota fiscal eletrônica no Portal Nacional. A medida vale para os MEIs prestadores de serviços de todo o país. Mas, com a migração, os empreendedores estão tendo dificuldade de acessar o serviço. No Rio Grande do Sul, a cultura do lúpulo, principal insumo para a confecção de cervejas, cresce gradualmente no Estado. Em 2023, a planta foi enquadrada em uma linha de financiamento para estimular o seu cultivo. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo e representa cerca de 2% do PIB do país. Mais detalhes e outras notícias no nosso site, pixtv.com.br. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto